Música 目前我们进行的第二个主题是精彩100 百富城翔春看到100的自信之外刚才有看到呢这个跳跃的图形在天空当中接下来进入到第三个主题不妨也给我们这个美丽的烟火一个掌声大家尖叫一下第三个主题呢是维维中华百花期望 你会看到有非常多花卉的造型包含牡丹包含梅花都是呢在台湾非常非常美丽的花朵包含的花梅花在当中 好兰归红红 天生一滴 那么目前你听到这首歌曲呢也是在今年度哦这个呢特别为了民国100年所举办的一个歌曲争取的活动 那么其中呢入选呢优秀的作品之类哦就一世的快乐同时搭配这样的音乐音符以及烟火祝我们中华民国100年生日快乐 那将其中的音乐論是假的从此之刻 这下半顿无法跳 theology男计划 HHHHHH Villie 我有点oud You're an old Qui Yuu You're on. You've got 静巡邹 You're on. DONוה. Yosas Ybandha wrestling Ybandha ines Y lawn Yzi Ybandha 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 Y windh Ybandha 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 E aí Bom dia também E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí ... ... ... ... ... ... Respira E aí A Naprocharia muitas famosas de alguém, mais fã do mundo e também os caros de aprendizado. Também, por isso, a выпada em algum lugar forte, mas também ficou além do que a genteB storia. Mas ainda não é só muito, mas também não é bom. Agora, agora você está aqui na montanha do meu mar. Agora, a forma de um espelho, a espelho está brilhante da palestra de fome. A espelho de um monte de calmero Hoje em dia A CIDADE NO BRASIL